oi pessoal maravilha pessoal hoje então nós vamos fazer um manjericão no feijão o feijão temperado com manjericão aqui está o manjericão esse é o manjericão branco tem o roxo e tem o branco aqui a folha dele pessoal o manjericão ele é muito bom para o estômago ele protege o nosso estômago de bactérias para aquelas pessoas que já está com esquecimento está com a memória fraca o manjericão é maravilhoso ele estimula o nosso cérebro faz a gente lembrar melhor o pessoal então vou colocar esse manjericão no liquidificador você vai colocar somente as folhas pessoal isso aqui é bom para o estômago é bom para gripe tem ferro tem sódio tem o ácido fólico agora vou pegar o feijão fica saboroso pessoal realmente muito gostoso é bom para o estômago aqui já está prontinho pessoal já bateu é bom para você só colocar na panela ver como ele deixa consistente o feijão realmente pessoal é muito gostoso aí está pronto pessoal é isso aí ó então pessoal não esqueça se inscreva no canal clique no sininho deixe seu like e compartilhe com todas as pessoas e a você meu muito obrigado obrigado e aí e aí